Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Essa marca de pichinho Muito bacana, viu esse cara? Cara Não vai desligar, velho, não sei da cima a marca de pichinho Aplausos 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 Esse é o último alto, no segundo Obrigado. 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 Boa. 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 Entrou três aí, né? É. Isso aqui. Boa. 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 Tchau, tchau, tchau. Aplausos Aplausos